Oi gente, tudo bem? Bom, hoje aqui eu tô com mais um projeto Volta às Aulas e pra quem não sabe, quem não assistiu meu outro canal, Bruce Life eu quero ver se eu faço pelo menos dois vídeos por semana do canal Make Me A Vibir e tento postar um vídeo no Bruce Life, então seria três vídeos por semana eu vou tentar, mas como eu ainda não sei minha grade de horários da faculdade eu ainda não tenho como saber mais ou menos o que eu vou fazer mas hoje, como essa semana aqui eu já não tô fazendo nada eu vou começar a fazer três vídeos e aí vamos ver o que vai dar então a gente tá no projeto Volta às Aulas e hoje é como tirar anotações em sala de aula é um jeito que eu faço e que eu acho que vale, sei lá, acho que funciona e primeiro de tudo, gente, muita gente fala que você anotar, fazer anotação de professor é muito difícil porque tem professor que fala muito rápido e você não consegue anotar tão rápido quanto o que ele tá falando mas eu acho que isso é um negócio, é uma questão de você praticar porque primeiro de tudo que o seu caderno de anotações ou sua folha ela não vai ser bonita, então não tente deixar sua folha bonita porque ela não vai ser bonita ela só, pelo fato de você estar escrevendo rápido você vai estar escrevendo com uma letra mais esculachada mesmo e aí depois você passa ali então, primeiro de tudo, o que eu acho muito importante é você tentar prestar atenção em tudo que o professor fala e tudo que você achar importante, você anota pelo que seja muita coisa que você esteja anotando é muito melhor você anotar mais coisa que ele tá falando do que menos outra coisa também que eu acho legal é que assim muita gente na faculdade prefere anotar no computador eu não gosto muito porque quando eu tô no computador você digita mais rápido, isso é verdade mas eu não sei, eu sinto que é tipo eu não pego tudo que o professor eu na verdade não presto atenção tanta atenção no que o professor fala quando eu tô digitando no computador é tão automático que você acaba não associando o que ele tá contando ou o que ele tá falando então eu prefiro escrever mais porque além de você prestar atenção no que ele tá falando você tá prestando atenção em como você escreve a palavra então você vai estar associando o que você tá escrevendo então eu acho mais legal e eu acho melhor você escrever à mão outra coisa, pra quem tem aula em faculdade sim, fazer anotação em sala de aula é pra... na escola você faz anotação com a mão mas muitas vezes quem tá na faculdade você tem muito powerpoint o que eu acho legal é você imprimir um dia antes da aula que você tiver de powerpoint ou... é, um dia antes normalmente você imprime a página de powerpoint ai gente, tô com dificuldade de falar powerpoint você imprime a página de powerpoint que você tem e normalmente você imprime naquela opção que são vários quadradinhos tem uma opção que tem quadrados e tem várias linhas pra você escrever você leva essas folhas da sua aula de powerpoint e aí você pega as anotações em cada quadrado que dependendo assim, em cada página do powerpoint que o seu professor tiver você faz as anotações do lado da folha que vai estar com você, que você imprimiu então eu acho muito legal você também fazer esse tipo de anotação toda vez no final da sua aula isso é uma coisa que ninguém faz, eu acho eu também não fazia, mas aí agora eu comecei a fazer agora eu digo um tempo pra trás, quando eu comecei a faculdade no Brasil é quando você, depois que você terminar as suas anotações o legal é você chegar no professor e pedir ver se ele se importa de olhar as suas anotações e ver como é que tá ver se você tá escrevendo coisas importantes coisas que valem a pena coisas que são necessárias porque daí ele vai avaliar e ele vai ver se você tá fazendo se você tá indo no caminho certo, entendeu? se ele vê que ficou boa as suas anotações quer dizer que você tá indo no caminho certo que você tá ouvindo realmente o que é importante o que se deve ser anotado então é bom você ter alguém aí pra te direcionar o caminho certo de fazer boas anotações e acho que a melhor pessoa é o seu professor óbvio que vai ter professor que não vai querer ou vai falar que não tem tempo mas você fala que é rapidinho mas acho que a maioria dos professores vão falar que tá tudo bem e eles vão analisar as suas anotações uma coisa também que ajuda muito a você quando você for fazer anotação em sala de aula como é muito rápido é legal você... se você perceber que tem uma mesma palavrinha que você tá usando diversas vezes que é aquela palavra x, assim que você usa pra tudo se ela for muito grande ou até mesmo não precisa ser tão grande mas se você ver que você tá usando tanto ela é legal você fazer uma abreviação pra ela usar somente uma letra e aí você... na hora que você tá fazendo só bota essa letra e você já sabe que palavra significa e aí até mesmo você pode fazer uma legenda por exemplo A significa de aberto aí toda vez que você tá escrevendo a sua anotação você bota um A lá toda vez que o professor falar aberto ou qualquer outra coisa e aí você... quando você for rever você vai ver que é aquela... você sabe o que significa aquela abreviação então é bem legal você abreviar a palavra é... normalmente abrevia as palavras que são mais... que o professor mais fala ou as palavras que você tá mais... é... as palavras mais importantes sim as que mais aparecem durante a fala do professor é legal você abreviar que você vai... é... ter mais tempo pra fazer a anotação, tá? gente, uma outra dica também pra quem quiser fazer uma anotação de aula e aí quiser... é... é uma... uma... a... técnica bem legal, tá? eu acho bem legal eu acho que funciona também, tá? é assim, vocês estão vendo o meu papel o que que eu fiz? toda vez antes de você começar a sua aula pra você, antes de você começar a fazer as anotações eu aconselho você traçar exatamente essas linhas que eu fiz traçar uma linha um pouco menos que a metade do... do... da página traçar uma linha aqui e traçar uma linha aqui embaixo quando você... você não vai usar durante a sua... da sua aula durante quando você estiver fazendo as anotações você não vai usar nem essa parte nem essa parte aqui você somente vai fazer as anotações que você estiver ouvindo o professor falar aqui você vai fazer todas as anotações blá 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 aí finge que aqui nessa linha aqui acabou um tópico aí você começa outro tópico blá 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 quando você terminar a sua aula se você tiver um tempo ou quando você chegar em casa o que que é legal você fazer? você, por exemplo aqui finge que daqui até aqui onde eu demarquei essa linha aqui é um tópico e você escreveu todas as anotações que teve do seu professor aqui quando você chegar em casa o que que você faz? você rever as suas anotações E aqui você escreve os tópicos principais da sua anotação. Você escreve as coisas principais que estiveram na sua anotação. Porque é um jeito de você filtrar, um jeito de você limpar um pouco e pegar os itens principais de tudo que você aprendeu. E aí aqui é a mesma coisa. Finge que aqui, daqui pra baixo, é outro tópico. E aí você faz de novo. Você relê toda a sua anotação e você vai grifando, se você quiser. Ou você coloca aqui os tópicos principais do outro conteúdo que seu professor passou. Do outro tema que seu professor passou. Então aqui você bota as suas coisas principais. Dos dois anotações de aulas que você teve. E aqui, gente, é um resumo de todas as suas anotações. Ou é um resumo da aula inteira do dia que você teve. Então aqui que você bota. Você bota os temas principais, tanto desse tópico quanto desse tópico. E você acrescenta algumas outras coisas principais que você achou legal. Então eu acho muito eficiente. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Eu acho muito eficiente fazer esse estilo. Porque você vai conseguir saber, sabe, você consegue se organizar. E ao mesmo tempo ficar tudo numa página. Então, gente, não tem mistério. Faz uma linha aqui, faz uma linha aqui. Faz toda a sua anotação. Escreve. Escreve com a letra feia mesmo. Sabe? Pra quê? Não. Você não vai... É muito mais importante você pegar o que o professor fala do que você fazer. Tudo bonitinho. Faz toda a anotação. Toda, toda, toda. Escreve tudo o que você acha importante, gente. Não fica regulando no quanto você escreve. Se você achar que é importante, bota no papel. E aí, quando você for revisar no final da aula. Ou quando você revisar na Em Casa. Você coloca aqui os temas principais que você pegou da sua anotação. Os tópicos principais. Aquilo mais importante, tá? E aqui você coloca um resumo com os tópicos principais da sua aula. Então é um jeito de se organizar. E não se esqueçam também de perguntar pro professor se sua anotação está boa ou não. Porque daí, se ele falar que tá bom, você tá no sentido certo. Se ele falar que você precisa melhorar nisso ou aquilo. Você pega o que ele falou, né? E tenta fazer uma anotação melhor. E aí, no dia seguinte ou na aula seguinte. Você pergunta pra ele de novo se sua anotação tá melhor. E olha que é muito bom o professor gostar de você. Ou ele ver que você tá realmente com vontade de estudar. E com vontade de prestar atenção na aula. Porque ele vai e pode te ajudar. Ele pode te passar informações que normalmente ele não passaria pra outros alunos. Então é bem legal você ter esse contato com o professor, tá? Ele tá ali pra te ajudar também. Então, gente. É isso. Eu espero que tenha ajudado vocês. Espero que o vídeo não tenha ficado muito confuso. Não se esqueçam de curtir quem gostou. E se inscrevam no meu canal. E a gente se fala mais tarde. Se vocês tiverem alguma pergunta, não... Sempre quem tiver pergunta tem o meu face. E tem também as perguntas aí no... Eu tenho o meu ask. E tem os comentários aí do YouTube. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir. Já falei isso. Então, um beijo. E a gente se fala mais tarde. Tchau. Tchau.